Olá pessoal! Chegou a hora de fazer aqui comigo os exercícios que vai ajudar a acabar de vez com a flacidez das coxas. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Nasca o sol Dami teu amor Dami teu amor Dami teu amor Dami teu amor Tu amor Tu amor